Música A primeira aula palestra agronômica de 2018 da UDOP apresentou as práticas atuais para ganhos de qualidade e redução de custos no plantio com destaque para o sistema de meiose. O engenheiro agrônomo Nazareno Hilário Gonçalves mostrou como essa prática pode trazer lucratividade para as usinas. Eu vejo duas maneiras. A primeira é a redução de custo direto no plantio. É uma oportunidade de reduzir em torno de R$ 1.000 a R$ 1.700 por hectare o custo de plantio. E principalmente a qualidade da muda, que a gente utilizar um material de sanidade boa e de pureza boa, o que pode garantir uma maior longevidade do canavial também. Um case apresentado pelo grupo São Martinho mostrou como a meiose é utilizada como ferramenta eficaz para o resultado agrícola. Já o grupo Colombo está começando a investir no sistema e apresentou as expectativas para os resultados. Para todos, a gente vê que as discussões são muito calorosas e bastante dúvidas, porque apesar de antigo, pouco utilizado no passado, hoje está todo mundo entrando devido a custo. Agora o que a gente tem que fazer é só como trabalhar ele de forma mais eficiente e como, tecnicamente, afinar alguns gargalos que a gente não tinha, porque não trabalhava com esse sistema, mas o benefício dele é fato e é um sistema que não tem volta. Além do sistema meiose, o público presente pôde compreender como fazer um bom planejamento de sistematização e preparo de solo para gerar lucros. Para o consultor agronômico do CTC, Antônio Celso Joaquim, isso só é possível entendendo bem os conceitos e todos os tipos de solos. A lucratividade vem com aumento de produtividade. E o aumento da produtividade é um conjunto de técnicas que você precisa utilizar para você ter esse ganho. O primeiro é o quê? Vou conservar meu solo, então eu vou protegê-lo no período de chuva, eu vou proteger ele do processo de erosão. Segundo, eu vou trabalhar em uma melhoria na sistematização da área para eu ganhar tiro de colheita, de plantio e colheita, minimizando o grande problema da nossa produção, que é a compactação do solo. Ajustando bitola de tratores, ajustando bitola dos transbordos e também no plantio, é muito importante. Nós não podemos pensar só na colheita, nós temos que pensar também no plantio. Música